e aí pessoal minha esportivas com essa daqui a lisa olha o fio e essa daqui a áspera olha isso sério louco é muito poder mano muito poder o número tá aí ó da linha esportiva com o chão ali lá no instagram beleza Olha lá, nossa não cortou Cortou, cortou e apareceu Ixi, levou a rabiola dele Foi aquele lá Nossa, agora ficou o maior bololô, hein, mano Cortou Tentei pegar a linha abrindo, mas não deu tempo Olha lá, parou, ó Ih, foi junto Maluca parou, picotou Olha lá, como o delay, ó Será que é uma boleta aqui, ó A bela prateada Filma aqui, ó Vai que já tá Poxa, ele vai deixar? Olha você na linha do outro lá, ó Sai na linha do outro lá, ó Olha lá, rapaz aí, na linha do outro Cortou Você cortou algum? Cortou pro seu parceiro lá, não é? Sei lá Qual que ele cortou? Ah, ele cortou aquele lá, rapaziada Aquele pequenininho Olha o outro Olha o outro Vai, agora, hein e aí e aí e aí faz rodar o seu faz rodar o seu dá um toquinho para ele rodar e aí e aí e a loja entrou na linha do outro lá e largou lá e o médico tem tempo lá do pipa dele lado pipa dele e aí e aí e aí e aí rapaziada e o ó ó o verde florescente e o outro cadê a outra escapou deixa que ele rodou já vai escapar mais nunca e aí ele vai escapar mais não mas o que rodou ali é louco a outro mandado ó eu vou lá para ter afirmar o real da pessoa da minha equipe deixa eu filmar esse rel aqui o cara vai jogar o cara vai jogar e não conseguiu jogar não começou a subir muito murcha já mano logo cedo ao crise não andar e aí e aí e aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí olhando a linha de réu E aí a da rabiola branca hein, 3 da rabiola branca, deixa eu virar aqui que eu acho que fica melhor Olha lá, 3 da rabiola branca, eixi tem um vindo mandado eu acho, o X lá em cima lá tá mandado? Vermelhão, olha o outro aqui vindo mandado também e o branco tá vindo cheio de linha Olha lá rapaziada, olha ele jogando, não sei se vai pegar os dois na tela Cortou, quem cortou ele sai aquele lá Olha lá Abriu tudo mano Azulzão descendo, ó Olha o Azulzão descendo rapaziada Pessoal né, porque tem menina que assiste o canal também Olha rapaziada, olha esse daqui mandado Xiii, picotaram tudo Picotaram tudo Os caras já estão se preparando pra essa carreira aqui Olha lá Tá na rua Tem que ir de um lado, tem que ir do outro Pior que vai sair do ângulo da câmera Ele tá puxando junto Olha lá rapaziada, os dois na tela Você também viu, tá puxando em você, ó Vai, vai, vai Ixi, agora Nossa, ele cortou o cara lá, mano Caramba, mano O Mauro que vai tirar do alto Aí ó, já era Cortou Cortou Ih, rapaziada Só arrancão, só arrancão Cortou Cê é louco, mano Só arrancão Só arrancão Só dando arrancão, mano Arrancão mesmo Socão pra trás Só na xingada Cortando só na xingada O meu dele tá aí, ó Ai, desse jeito aí é só puxar Desse jeito aí é só puxar Só correndo, hein Só arrancão, só arrancão Arrancão pra dentro Vai abrir rapidinho Olha lá Só arrancão pra dentro Só arrancão pra dentro Ai, Jonathan Vai deixar nem subir mesmo, hein Olha aí, ó Já caiu Já caiu, garoto Uh Ah, é uma bola Tá com o deverinhozinho Tô lá, tô lá Tá pra lá Muito pra lá, ô É Ah, já tá pra lá, já Muito Só botar pra cima e já é Foi pra moer Foi pra moer Já bateu, hein Ó Ó o outro bater O teu ver Nossa, não pegou no roxo, mano Tá pegando Tá pegando Eita a barriga do caramba Tá na linha, tá na linha, tá na linha Nossa, mano Olha os outros dois, né Ó o barriga do caramba Tá pegando no de baixo No de baixo? Pegou 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 no de cima Só na rabiola pegou Só na rabiola pegou Só na rabiola pegou Bora pro que o que dá? Ah, pegou na rabiola Oxi Como que ele cortou? Se ele tava por baixo Só na barrigadinha invertida Olha, ele parou, mano Uma hora vai pegar, né É muito poder Não adianta que não vai não, mano Olha, rapaziada Esse daqui, ó Descendo Ele tá isoladão Isoladão Lá de trás, ó Ó Ele tava cortando vários, mano Quando eu filmo Aí, ó Bambu, bambu Ó o chicoteiro Agora o chicoteiro tá indo naquele maluco, ó Ó o maluco puxando nele Ah, tá puxando pra mão O cara vai ajeitar, ó O cara vai ajeitar Ó o cruz, ó lá de trás Ó lá o verde puxando pra mão Ó o chicoteiro inverteu pra serrar, ó Ó lá Quando o cara puxar, o chicoteiro vai puxar junto Ó lá o chicoteiro serrando nele Tá vendo? E aí Foi embora Ah, ele tá tentando pegar o orelhinho, ó Tá cercando o orelhinho, ó Se ele puxar reto, o orelhinho é muito... Tá moscando muito, mano Ó, tá moscando muito esse arrodamento, mano Vai bater, vai ficar Olha lá Olha lá Não pode puxar reto não, mano Tá bom, tá bom, tá bom Vai rodar também Ah, tomou, ó lá, tomou Levou uma costurada O cara costurou, mano O cara botou pra baixo e colocou pra dentro Não tem tempo Ah, levou uma costurada, hein Olha lá, baseado, ó Dois e três lá, hein Será que vai se repetir a mesma cena? O preto lá em cima parou Já parou um Acho que não vai se repetir, não, hein Olha o outro aqui, ó Olha o outro, ó Olha lá, quatro mandadas, rapaziada Quatro, quatro Olha o outro, olha o outro O cara vai parar, olha lá Ele quer o grande, ó Ele quer o grande Ah, não foi a mesma cena da outra vez, não Ah, não foi a mesma cena da outra vez, não Foi um dez Dez, dez Dez pipa, né Olha lá, ó Tudo mandado Olha a amarela do parceiro aqui, ó Você vai abraçar tudo, mano Oxe, vai descer? Não tem, tem Assim mesmo, tem linha, tem linha Olha lá, ele desceu no amarelo lá Desceu tudo, mano Amarela também se levantar Cortou, cortou lá atrás, cortou lá atrás Cortou lá atrás Não tem, tem, não tem, tem Olha, ele cortou um Não tem, tem Aí, já levanta o muxa, já levanta o muxa Não deu nem tempo, mano Não deu nem tempo A tinta, a, 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 a levantou Eu cortou aí Olha aqui, ó, essa muxa ali, ó É, o muxa subiu aí How did I win half when I flitted in the double? How did I win half when I flitted in the double? How did I win half when I flitted in the double? Um, um, um Um, um, um